É Copacabana, cara, porque eu não posso conviver com uma pessoa que não tem o mínimo de educação. Não é cobrando pedágio que você vai evitar que as pessoas virem. Tem que dar um aumento de divertimento pra elas, pra elas não virem à praia. O pessoal vai sujo, as praias jogam tudo, tudo nas praias, fazem, pô, maior galinhagem mesmo. Pô, eu acho que isso aí tá totalmente errado, eu não sou contra a pobre nem nada. Agora eu venho pra Praia do Pepe porque eu tô aqui, eu tô junto dos meus, pô. Cobrar a entrada, tem que cobrar a entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Esse negócio de desdete tem, tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas. Entendeu? De nojo, é um horror. As praias da Zona Sul são oásis de tranquilidade durante a semana. Mas aos sábados e domingos, na opinião de muitos, elas ficam cheias de gente insuportável. Porque é uma gente mal educada, fica falando grosseria pra gente, entendeu? Uma gente suja, uma gente que tem, você olha pra cara das pessoas e tem vontade de fugir, entendeu? E eu tenho um horror de olhar pra essas pessoas e saber.